Ah, aqui ó, pegar a faca e era... Era aqui, mano. Que dor, hein? Vamos ver aqui. Bala. Aqui ó, ó, ó. Que é isso? Um livro, livro, leitura, inteligente, inteligente, leitura, bom. Pra saber... Vai chover. Choveu. Madeira, no caso. Eu errei. Ah, ele tá só na sua vida comum. Não tá, não. Fica na sua vida comum, por favor. Não vem aqui, não. Xô, xô. Ele tá na sua vida comum. A vida comum de um zumbi. Não tem nada pra pegar aqui, né? Uh, mas tá uma galera aqui, hein? É festa. Menos um. Ai, não. Não chora. Não chora, por favor. Pede cabra. Não dá, pega. Não dá, sim. Peguei o cabelo. Aí, talvez, eu possa usar isso no negócio de ventilação do teto, na outra sala. Tá, você falou, você tá falado, então. Cinco balas. Ele tava lá, então ele comeu a outra pessoa. Não, 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 não. Não, não, não chora. Tô alto. Ai, pro meu amor, o homem amor meu, amorzinho, no 705. A última noite foi fantástica. Eu não conseguia parar de pensar em você hoje. Você me faz sentir tão seguro. Eu não quero te dar a chave. Ah, eu quero te dar uma chave que você pode abrir qualquer porta aqui nessa construção, nesse prédio. Eu confio em você tanto que eu tenho certeza que você pode me ajudar com qualquer coisa. Eu sei quão esquecido você pode ser. Então, por favor, por favor, deixa essa chave no seu lugar especial. Da sua mamãe sexy, Yuda. Puta porra. Parece que eu deveria olhar melhor no 705. Tá trancado. Parece que tem alguém batendo em costas. Estourando, tá batendo 0DB o choro, mano. Caralho. Mamãe sexy. Tá trancado. Ai, tá ruim de puxar, apertar essa porta aqui. Eu não vou conseguir sair dessa forma. Ué, mas aí não tem o... É um pé de cabra. Eu poderia ajudar, abrir, qualquer coisa que precise de um pouco mais de motivação. Então, eu falo do teto, né? Ah, aqui, ó. Oxa, mano. Oxa, mano. Oh, não vai, não. Não! Não vai, não! Ai! Ai, é aqui! Não dá, não! Uh! 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 O que que é isso? Oi! Tá bem? Não, mas tá morto. Tá com carinha. O que que é isso, mano? Não! Ah, vai ter chucrute! Ah, tá! Uh! Ah, eu... O que é você? Não! Meu Deus do céu! O que que é isso? Que porra é essa, mano? Ah, tantas perguntas. Só uma resposta. Que porra! Não tá roto. Tá do lado do elevador. Ah, é 700... Ah, que porra é essa? Não tá funcionando. Eu acho que eu... Ah, tá. Tá, tem uns papéis pra ajudar, pra tentar consertar isso. Ah, que legal! Que maneiro! Tá, nos 705 falou pra olhar melhor, né? Oi! É meu amigão. É meu amigão. Cadê? Meu amor ainda tá aqui? Oi, meu amor! Meu amor ainda tá lá, dormindo. O amor de toda a minha vida. É... Não. Não. Vem cá, amigão. Não foi. Oh! Eu matei o amigão. O amigão já era. Pera. Pera, tem o quê? Eu tenho isso aqui só. Já era, amigão. Aqui tem alguma outra coisa? Conseguiu entrar aqui? Teto. Essa porta. Rosnou pra mim a porta. Isso aqui é qual? 701. Será que é aquela madeira mesmo? Ah, aqui. É isso mesmo. Pelo menos o amor de toda a minha vida tá dormindo ainda. 704. 705. Ele não tá mais aqui. Cadê ele? Ele tava sentado. Ele tava assistindo TV. Ilda me falou pra esconder a chave da construção toda, o prédio todo, no meu lugar especial. Ele enfiou no cu. A... 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 Mas essa sala significa... O mundo... Aquela sala, aquele quarto, significa o mundo pra mim. É tudo que eu... Tinha. Que eu tenho agora. E que eu sempre vou ter. Parado, mão alto Você tá preso Não quero mais Não quero, não quero mais Rotou, rotou, rotou Parece que eu tenho Uma parceria interessante Com a Yuda Agora que ela me deu a chave Para a construção toda, para o prédio todo Eu deveria Eu não devo ter mais nenhum Ah, eu tenho acesso a todo lugar Shortage of plate things Nossa, eu não sei Cortamento de lugares para mexer Eu fico pensando Quem eu deveria trazer Para o meu quarto de testes Eu acho, Playroom Primeiro, a mãe no 704 Parece ser uma escolha perfeita É uma Uma vergonha que todo mundo Está ficando dentro de casa Por causa dos Das notícias Vindo Da parte de fora Da cidade Assim que aquilo Acabar Eu posso voltar Para o meu trabalho Ele quer sequestrar Galera, mano Tudo que eu entendi Parece ser isso Fazer uns testes Uou Olha como vai Olha como vai aqui Caralho Manequinhos Manequinhos Ah, é só a cabeça É só a cabeça É só a cabeça É só a cabeça Pegar a cabeça Ah, pegar Ah, estava dentro da boca A chave Esse é o lugar especial Agora eu tenho a chave Para ter aqueles Para saber Arrumar o elevador Eu acho, né É isso Eu deveria ligar A energia de volta De outra forma Esse elevador Ficaria inútil Chave dentro da boquinha Eu guardo a chave Na boca também Ah, no jornal É isso O jornal tem a data De antes de tudo acontecer E a manchete diz Quarto desaparecimento Desaparição Em muitas semanas Deixa o medo No coração da cidade Então o cara Está fazendo Desaparição com a galera Está fazendo Todo mundo Desaparecer Ele é bruxo Ele é mago Eu acho Que eu tive um pouquinho De treco Eu tive um pouquinho De treco Calma Eu tive treco Achou Não Olá Maninhos Eu já matei Todo mundo Que mora aqui Não é possível Que tenha mais gente Meia pau Faca Caralho Quem são vocês? Pelo amor de Deus Eu gastei todas as facas Não dá tempo Eu ia tirar Esses são vocês Mano Os pontudinhos Eu tenho zero facas Fudeu Não tem nada aqui Ai Minha nossa senhora Fudeu muito Quem são esses Esses pontudinhos Deixa eu tomar comida Gente Já volto Eu tenho um pouquinho Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver Obrigado. 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 Vou comer depois que eu terminar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amor! Ela é tão linda. Vambora, vambora. Tão linda ela. É aqui? Pra cá? Acho que é. Não, não, não. Pra lá. Da beijinho eu dei. É que não aparece tanto. Que merda, mano. Quebrou. Fala aí, galera. Ah, é verdade. É aqui. Show! Espontudinho, mano. Peguei faca. Já era ela. Já era ela. Espontudinho. Tem mais uma faca aqui. Queria mais uma faca. Poderia me dar uma faca? 6, 21. Tem uma faca só. Peguei mais faca. Já era. A mamãe... Caralho, que susto. Que susto lá atrás de mim? Como, porra? Que susto, caralho. Buçamos. Rotou na minha cara. Ah, ele tem armadura. Ele tem uma armadura... Não precisa mirar, não. Ele tá logo atrás. Não precisa mirar, não. Não precisa mirar, não. Acabou. Ah, acabou. Fudeu! Ah! Faca. 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 Corre. Pulou, 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 pulou. Pulou. Não. Não. Não! Ele bateu com a testa em mim. Calma, 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 calma. Essa parte aqui é hardcore. Ah, eu esqueci. Calma, calma. Só já... Ah, eles já estão mortos. Ah, se fuderam esses trouxas. Já estão tudo mortos, já. Com a testa. Tudo morto, já, eles. Ah! 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 Não. Ai, gol! Eu ia fechar. Porque pra que cair assim? Que susto! Apesar do que eu tinha que fazer alguma animação, puxar... Ai, caralho! Puta que pariu, hein! Não é pra fazer essas coisas, não. Avisa, caralho. Faca. Nossa, que saco! Tudo... Coisa. Bom, pelo menos agora eu tenho uma chave que abre tudo. Ai, agora eu sei, ô, Joto! Ih, caralho. Ai, o escritório dele deve estar atrás daquela porta azul. Ah, do faxineiro aqui. Agora que eu tenho a chave, eu devo conseguir entrar e olhar pelas... Pra como arrumar o elevador. Vai ter coisa aqui... Ai, tem que apertar. Ai, caralho! Ai, caralho! Nossa, que susto, porra! Ele veio de fundinho! Ai! Ai! Caralho! Eu não gost... Ai! Eu não gostei, não! Ai, ai! Ai, ai! Ô, cacete, viu? Tudo quebra, tudo o tempo todo quebra tudo. Eu não tenho mais... Eu tenho uma faca, ufa! Balo eu tenho bastante. Vou pegar aqui, ó. Como arrumar o elevador. Tá bom. Quebra tudo o tempo todo, né? É pra lá. Agora como que eu... Pega alguma coisa? Passa no canto? Pega a tábua lá de trás e traz pra frente? Pega a tábua lá de trás e traz pra frente. Tem mais algum lugar que dá pra ir? Não, pra cá não. Acorda, amor! Tem a chave pra tudo. Será? Deixa eu ver. Só... Dá uma bizóias. Dá uma bizóias. Não, aqui eu peguei a chave. Atira que ela acorda. Por que você tá louco? Já não. Tá dormindo ainda. O pessoal dorme, né? Dá um tirinho só pra acordar. Não! Aqui é minha casa. Ah, é aqui. Vamos ajeitar esse elevador. O que é isso? Não gostei desse barulho. Por que que fez esse barulho? Como isso pode ser? Isso pode ser? Pode ser isso aqui? Ela voltou pra mim? Eu não consigo deixar ela pra trás agora. Meu amor! Eu devo ir lá pegar ela. Meu amorzinho! Ela acordou, meu amor. Ah, era pra eu ter visto isso? Porque eu não vi. Eu só assustei mesmo. Meu amor voltou. Amor! 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 Meu amorzinho! Cadê ela? Oi, meu... Não! Nem a pau que eles pegaram, meu amor. Nem a pau! Eu... Eu buguei na porta, eles também. E agora fodeu tudo. Agora cagou tudo. Agora... Agora fodeu, porque eles não conseguem abrir a porta, porque tem um corpo aqui. Agora já era. Vem! Não abre. Hum... Os pontudinhos estão travando a porta. Eu não consigo nem... Hum... Vem, vamos. Vamos pra hoje. Vai, me mata. Não sei quanto é... Vai! Ih! Ai, foi quase. Ih! Foi quase, foi quase. Ih! Pega o impulso! Oh, não vai, né? Deixa eu dar um tiro aqui. Não muda nada. Ih! Foi! Pera. Tá, deu certo. Deu certo, deu certo. Amor? Não. Salvar Violet. Vou salvar ela! Ai, meu amor, pera. É que eu tô desse lado de novo. Deixa eu puxar pra cá. Nossa, eu tô tudo amassado, né? Meu personagem. Não é uma Violet como ela é. Meu amor de toda a minha vida. Calma, meu amor. Calma, meu amor. Vamos embora, amorzinho. Ai, o cara que tava dormindo lá... Ih, agora fodeu. Eu passo isso aqui? Passo. Calma, meu amor. Calma, meu amor. Calma que eu tô segurando você enquanto eu recarrego. Tão linda ela. Vamos, meu amor. Ai, caramba. Acabou tudo. O que que tá acontecendo? Não dá. Ai, caralho. Ai, meu amor, não. Meu amor. Ela me matou, meu amor. Ela me beijou, na verdade. Foi um beijinho. Ah, cheguei. Cheguei. Ai. Eu tenho que ter a minha cabeça no lugar. As coisas estão diferentes agora. Pensa. Antes que o negócio do avião, a população foi saindo tudo. Tem uma cidade na costa. Talvez outras pessoas foram até lá. É bom eu tentar ir pra lá. É muito rápido. Eu não consigo. Não tem razão pra eu ficar aqui. Agora que o meu amor está morto. Dois. Meu amor. Meu amor. Não. Ai. Meu amor, eu. Alguém ajuda a gente, por favor. Parece que tem umas pessoas escondidas lá dentro. Talvez eles vão saber algo que eu não sei. Talvez eu deva ir lá e eles saibam alguma coisa que eu não sei. Ali eles. Morra. Morra. Morreu, morreu. Lanterna. Não consigo vir pra cá. Saco. Caralho. Eu tava olhando pra vocês. Eu nem me assustei. Eu tava olhando pra gente. O que que é aqui? Um barco? Ai. Não consigo sair daqui. Eu nem me assustei porque eu tava olhando pra vocês. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Fala aí. Capitão. Skeeter. Belinda. E Charles. Charles? Fala aí. Charles. Nossa, o Charles? Caralho, Charles. Charles tá bom. Capitão. Oba! Obrigado por ajudar a gente. É, a gente gostou bastante. Eu e esses pessoal aqui, eu tava tentando sair daqui de barco, no meu barquinho. Eu escutei o pessoal do avião lá, os aviões, tudo, as rádios, antes deles acabarem as rádios, de uma ilha, que supostamente é onde todo mundo tá tentando reagrupar. Ah, o foda que é aquele pedaço de merda que a gente tem ali, não tá pronto. Nessa... Pra essa jornada tão longe, no mar. Tem três coisas que a gente precisa pra ficar pronto. Desde que você tem uma arma e tudo mais, você pode procurar pela cidade lá aí, pra gente. Presta atenção. É isso que a gente precisa. Gasolina. Uma motor, alguma coisa de motor, hose, eu acho que é mangueira de motor, eu acho que é isso. E por último, um fuzil, um fusível. Acha essas três coisas e volta pra cá. Quando a gente tiver esse barco andando, a gente... Você pode vir com a gente, amigo. Vamos ver o Skeeter aqui, essa faca. Tem umas coisas aqui, tem umas coisas. Vamos ver o Skeeter aqui. Não, eu não tenho uma arma. Eu não tenho nenhum interesse esses dias. Eu prometi pra Marta, que eu nunca ia pegar uma arma de novo. Pessoalmente, eu nem me importo se eu viver ou morrer. Eu só entrei assim nesse grupo pra ver se eu poderia ajudar. Mas eu só congelei quando as coisas ficaram mais tensas. Eu só quero ir como um herói, servindo por um bem maior. Uma coisa que o tio Sam mentiu pra mim um bom tempo atrás. Eu quero morrer por um motivo, sabe? Uma coisa que faria Marta feliz e orgulhosa. Ok. Vamos ver aqui. Eu vou deixar o Charles por último, porque ele parece muito legal. Vamos ver o Stan. Obrigado por ajudar a gente. Eu não tenho uma arma, mas eu vou tentar o meu melhor, para ser útil. Eu estava aqui em férias, antes dessa merda bater no ventilador. Eu só estava no sol um minuto, e no próximo eu estava procurando. Eu estava vendo um filho da puta muito fedorento querendo minhas entranhas pra fora. Eu encontrei essa mãe e seu filho assustador lá fora. E eles... Eles estavam quase morrendo. E aí nós três viemos até esse lugar, onde tinha o capitão e o skater. Eu não conheço muito bem a cidade, mas... Eu sei que eu... Eu escutei alguma coisa que parecia uma espingarda vindo de dentro da escola. De dança. Só pega a esquerda assim que você sair. E siga a estrada. Você vai ver a construção. Uma espingarda pode ser muito melhor do que esse revólver velho que você tem. Boa sorte. Eu não consigo explicar, mas eu acho que esses mortos estão sendo controlados por uma força maior. Talvez eles não são tão sem cérebro como parecem. Mas é só uma especulação da minha parte, mas eu sei que eu estou muito feliz que você achou a gente. Meu bebezinho Charles e eu estamos perdendo as esperanças. Eu sou o pequeno garoto aqui, não você. Eu sou o pequeno garoto aqui dela. Eu sou o pequeno... Eu sou o pequeno... Pequeno pequenino aqui dela. Eu... Eu sou o pequeno menino e menininho. É eu que sou. Isso é isso. É isso aí, só uma criança normal. As coisas de fato, não olhe para mim também, você é um homem feio, feio, muito feio. Só, sai daqui. Tá bom, é uma criança normal. Não é não. Criança completamente normal, ela. Nossa senhora, como é normal essa criança. Deixa eu vir para cá primeiro. É bem normal. Que lugar legal para ir. Ah, que legal. Tem música bonita. Boneca assustadora essa merda. Isso aqui arrasta para o lado? O que vai acontecer? O que está acontecendo? Não! Ai, ia nos ajudar para subir na arma, mano. Uma espingarda, pelo menos. Com uma gun, com uma arma equipada, aperta aí para trocar pelas armas, tá? Ah, mano, o cara só foi embora, velho. Porra, nem para ajudar, caralho. Tem alguma coisa estranha sobre a dona Emanuele. Desde que, desde que ela entrou na nova igreja, ela está sendo grossa, não sei o que é bem short, com os estudantes. Em fato, tem um número de pessoas nessa vila que estão agindo de uma forma peculiar. Eu não consigo colocar meu dedo nisso, mas alguma coisa está acontecendo logo embaixo dos nossos narizes. Quem são vocês? Quem são vocês? Ai, tá, mas a gente já está usando a doze. Meu Deus do céu. Elas estão todas acordadas. Ai, meu Deus do céu. Pega. Ela está aqui girando. Morreram. Tá. Ela ficou girando enquanto atacava. Todas as bailarinas. Ainda bem que eu fui de cantinho. Eu fui de cagão. Eu fui de cagão e deu certo. Ainda bem, senão eu assustava já. Eu vou te pegar, então. Minha nozinhazinha. O que é isso? Fogo. Muito fogo. Muito fogo. Meu Deus do céu, quanto fogo. Boa. É o da armadura. É o da armadura, mano. Nossa, tem um pato. Então, eu não sei se a doze... Será que a doze atravessa as coisas? Mata ele? Pode ser que sim. Olha o caralho. Esse aí não é o mesmo daquele lá, não. É o outro. Ai, está travado. Não vai abrir desse lado, tá? Cadê? Será que era ele? Não. Parece que ia ser ele. Porque ele estava com uma faca na cabeça, sabe? Pode ser que não era o da armadura, então. É o que vi errado. Ô, caralho. Ah, é ali mesmo. É meio fácil de ver errado. É, esse jogo aqui... É claro que é ali. Não, é aqui. O que é que fez barulho? O que é que fez? Ola, blá blá blá. Eu, desculpa. Desculpa por eu ter falado isso. Desculpa. 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 Ai, dá pra subir. Ai, 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 minha... Ai, caralho, não. Eu errei. Puta que pariu. Que susto, porra. Esse que vem no chãozinho é o que mais assusta pra mim. Ah, tudo bem. Vai que se foda essa porra. Zero faca. Nossa, o que mais assusta, mano? Não vem do chãozinho, não. Vem do de cima. Sinto muito, mas eu sou um merda. Nossa senhora. Acabou. Opa, lanato. Coloca mais bala. Três. É muito do nada. Que vem, só vem, só acontece. Só um... Eu vou ver aqui, porque vai que tem bala. Eu tô suando. Oh! Não precisa disso aí, não. Nossa, que susto, velho. Oi, PK. Mamãe trancou eles todos no porão. Ela e... Popa. Eu acho que é papai, não sei. Ou pode ser alguém chamado Popa. Bloqueou a escada, porque o porão pode não aguentar eles. Ficar segurando eles. Então agora a gente vive aqui no segundo andar. É impossível falar quantos dias passaram. Porque o céu é sangue, vermelho sangue constantemente. Ah, mamãe e papai, eu acho. Só choram e leem a bíblia agora. Cara, eles falam que satã tá vindo pra nossas vidas. Eita porra, mano. Eu acho que não deu muito certo viver aqui em cima. Que eles bloquearam, ó. Pra esse cara. Oh! Morreu, morreu. Chave. Qual chave que é essa? Não tem indicação de onde vai, mas eu acho que abre a porta... Ah, lá da frente. Tá, eu usei a chave. Ai, meu Deus do céu. Se prendeu todos eles lá embaixo. Puta merda. Eu tô descendo. Tá, eu abri a porta da frente. Ixi. Ixi. Tem uma faquinha aí pra mim, não? Uma faquinha? Faquinha, por favor. Faquinha. Me dá uma faquinha. Malatamados. Lá tá... Lá, amor. E foi embora. Morreu. Xonolo. 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 Tem uma faquinha. Tem... Bala aqui. Pera. Pega. Volta. Tem um monte de freezer aqui. Vai, bala. Agora que eu tô tentando. Troca. Ô, na... Na... O que é isso? Eu peguei alguma coisa. Ah, é a mangueira. Tá. Mangueira pra gasolina. Eu tenho que achar aquelas três coisas. Eu até esqueci. Eu até esqueci. A mangueira... Gasolina... E um fuzil... Fuzível. Tá sem cabeça. Faca. Eu não sei. Tem mais alguma coisa aqui. Ué! 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 Por que que agora apareceu isso? Ah, a cabeça tá virando... Ah, isso é só pra mostrar que... Ué! Não! Ué! Que agora veio? Agora tá vindo os bichos. Antes não tinha vindo. Ah, eu errei. Como que errou isso? Não sei. Ai, mano. Ué! Ué! Agora eu fiquei ué mesmo. Agora eu fiquei ué. Eu não devia ter voltado. Tinha dado tudo certo. Mas pode ser que ia bugar o jogo. Porque não deu esse trigger. Vai saber, né, mano? Então... Sei lá. Tô jogando conforme o jogo. Jogando conforme o jogo! Mas ué! Eu ainda fico ué. Dançando conforme a música. Jogando conforme o jogo. Perdi. Aqui eu acho que é só isso. Faltam as duas coisas. Será que era pra eu ter achado alguma coisa aqui? Vamos pro outro lado. Fala, galera! Tudo em ordem, hein? Amém? Pera, alguma coisa não. Amém? Todos eles têm uma cruz. E deu, Ed? Tá, eu espero. Eu espero, eu espero, Ed. Amém, amém. Tomou, Ed, porque esqueceu de escorregar o Prime. Mas obrigado por avisar. Obrigado por avisar. Enquanto acabar, avisa. Mas no caso, vocês já estão pegando o Ed. Então não vão avisar, porque vocês não sabem. Acabou? Não, tem gente ainda. Vou esperar mais um pouquinho. Não tomo Ed esse mês, porque ganhei sub. Ah, lá. Obrigadão, brigadão. Tá. Acabou da galera. Faca, boa. Faquinha, faquinha. Balinha, balinha. Notinha, notinha. Ai, eu tenho medo de alguma coisa terrível. Que alguma coisa terrível vai acontecer com a nossa cidade. O pastor, padre. O pastor, padre. Pastor, padre, Freinstein, ficou mais estranho ultimamente. Esses olhos dele. Parece estranho para falar, mas os olhos dele me traz uma palavra na minha cabeça. banks. Ele não parece o mesmo. Eu sinto medo do demônio, que o demônio tenha pego ele. Tá, o padre então, resuminho aí básico. O padre tá estranho e o demônio pegou o padre. Pronto. Uma toaia. Ah não, é a janela. Pô, mas não tem nenhum item. Nenhum itinho, nenhum item. Não dá um item, eu pedi os três itens. Eu só entrei aqui pra tomar lore. É isso, só foi pra lore mesmo. Não deu nenhum item. Que porra, mano. Não faz isso não, porra. Você tá maluco? Pra que isso? Caralho. Nossa, quase travou tudo eu aqui. Vai acordar? Vai acordar, né? Vai acordar. Vai acordar, vai acordar. Depois vai acordar. Faca, bom. Faca, bom. Vem. Vem. Foi. Dá pra abrir aqui? Não. Falou coisas ali, hein? Xingou, xingou. Xingou, xingou. Olha o murinho. As muretas aqui, ó. Pô, mas é difícil, hein, esse mapa. Complicado. Por que tem uma frestinha aqui, hein? Tem nada? Oh, caralho. Dei pra caralho, pra porra nenhuma. Oh, meu desgramento. Aqui abre. Abre não. Não sei onde eu tava, onde eu vou, onde eu tô. Eu vim daqui. Ah, tá. Tem mais pra lá. E o zi tem nada, então. Cadê? Cadê o fuzil? Oita, gente! Que que é isso? Tá, porra? Pra que é isso? Que que é isso, pelo amor de Deus? Calma, que até desentupiu minha orelha aqui. Minha orelha? O que aconteceu? Onde eu tô indo? O que foi isso? Que porra foi essa? Ah, tá. Eu só acordei aqui dentro. Fez eu apagar por um tempo. Eu preciso sair dessa casa e voltar pra onde eu tava indo. O mais rápido a gente sair da cidade, melhor. Caralho, mano. Que porra é essa? Não faz esse negócio. Isso vive embaixo do chão. Tem alguma coisa embaixo do chão aqui, fazendo barulho. Fica andando e... Ah, fica acordando toda a família, toda noite. E o pequeno, o pequenino, é particularmente assustado, parece. Eu tenho que admitir. Eu tô aqui, ó, já. Tô aqui, ó. Tô por aqui, já. Eu tenho certeza que é só um roedor, mas algumas vezes... Parece estranho eu escrever isso. Algumas vezes eu acho que eu vejo alguém me olhando através das tábuas do chão. Eu tenho que colocar algumas ratoeiras. Eu tenho que comprar umas ratoeiras no mercado amanhã pra colocar um fim nisso. Mano, que medo, mano. Que medo, porra! Isso pode falar. Para, não faz esse barulho, não. Mandou uma rima. Eu não aguento mais uns jumpscares muito. Caralho. Que isso? Buracão. Que buracão, hein? Chave. Que cacete! O que eu peguei aqui, chave? Uma chave velha. Não vejo nada escrito nele. Oh, desnecessário. Desnê, hein? Desnê. Caralho, que porra foi essa? Só uma cabeça. Musicão, isso aí. Uma das portas vai abrir agora? Eu posso destrancar alguma porta que eu não tinha visto que dava pra destrancar alguma porta que eu não tinha visto que dava pra destrancar alguma porta que eu não tinha visto. Essa segunda? Ah, eu saí. Ah! Boa. Que merda. Uh! Que que é isso? Como que eu mato você? Como que eu mato? Acertei no... Não faz barulho, você já morreu, porra. Para de fazer barulho, pelo amor de Deus. Acertei nas bolas e foi. Não consegui porque não dá pra mirar porra nenhuma. Não consegui. Não consegui. Eu sei que dá pra entrar ali. Acho que é o lugar, não. Ai, gasolina! Eu acho que a gasolina a gente vai pegar aqui. Fecharam a porta pra mim. Era uma emboscada. Não é gasolina isso aqui, não. Para, não faz barulho. Não faz esse barulho aí que você tá fazendo. Ah, ele tá ali. Vem. Vem. Caralho, tem que solar o nariz, hein. Caralho. Ah, que gasolina. Boa. Gasolina. Gasolina. Me encontre na... Me encontre na... Tô lendo aqui. Me deixa. No andar de cima às nove da noite. Minha mãe já deve estar dormindo e eu posso sair. Ela tá muito brava. Deixa eu ler, puta que pariu. Pois ela descobri sobre nós dois. Ela não parava de falar quão satânico nossa relação é. Desde que papai morreu, ela só fica levando o seu velho crucifixo. Como se fosse a única coisa que ela tivesse. Para, deixa eu ler, puta que pariu. Ela precisa superar isso. Quem sabe? Talvez estar morto não é assim tão ruim. Tô que pariu, viu. Tô lendo aqui. Fica atrapalhando. Ô, porra. Não. Ah, ela e a mãe. Ih, a mãe tava levando o crucifixo. Morreu. Mamãe morreu. Era ela. Mãe não. Ih, mas tá... Blá, 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 blá ainda. Tá no andar de cima então. Vai estar os dois, é isso? Os dois mortos. A mãe ficava presa no lugar. Mamãe já foi. Já foi. Para. Ai, meu Deus do céu. Vamos, filho. Morre. Não sei quem era você, mas eu te matei. Quanto que eu tenho de bala ainda? Seis. Tô tendo a espingarda ainda. Ah, não. Ai, caralho. Que susto, porra. De onde você veio? Ai, cacete. Tirei uma faca ainda. Nossa, que susto. Uma criança. Ai, faca. Que susto, mano. Foi uma arapuca. Fizeram a arapuca. Se mexeu, morreu. É isso. Faltou uma coisa. Só falta o fuzil, hein, mano. Só falta pegar o fuzil. Que em inglês é fios. Ah, não. Não, não, não. Os pontudinhos, não. Os pontudinhos, mano. Ah, os pontudinhos. Fudeu. Calma. Foi. Foi, foi, foi. Foi, 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 foi. Boa. Castei nenhuma faca. Cheiro de doce tá suave. Falta uma parte aqui. Que eu não fui aqui atrás. Até o final aqui, né? É. Espontudinho. Zegotinha agora. Gót. Zegotinha. Zegotinha. Ô, ô. Beleza. Para. Para, para, para. Não gostei. Não gostei, não gostei. Não gostei. Não achei legal essa canção. Não achei legal essa canção. Uhul. Yes. Pega. Pega, pô. O que tá acontecendo, mano? Acabou. Tá, será que é que... Pega. Ô, gente da porra. Ai, caralho. Porra, mano. Puta, que pariu. Mano, que merda. Caralho. Paca Como eu achei, mas eu achei Chave Uma chave pra um dos Quartos no morgue Não, onde ficam os corpos Eu não sei como que chama Morgue Mortuário, é isso? Não sei o código Necrotério, eu não sei Onde ficam os corpos tudo morto, muito morto Que já deve estar tudo vivo, né? Isso que é foda aqui Ele vai acordar, acorda agora Não acordou Agora Não acordou, ele é alto, né? É depois de eu ler essas notas Aqui tudo O doutor Stiglitz Teve uma Colocou uma fechadura Instalada em algumas das portas Uma tranca Eu acho que tem a ver com os corpos Que estão sumindo Sendo um pássaro estranho Do jeito que ele é Ele não quer que ninguém saiba o código Ele até Rasgou o papel Código Que estava escrito código em dois Eu sei que metade está no seu bolso Mas quem sabe onde a outra metade pode estar E olha lá Acordou Ele acordou Nossa, que seguro, né, mano? Ele rasgou em dois O código Caralho Ele rasgou os dois Muito Tá muito Tá muito seguro Galera toda aí Caralho A cabeça estava para trás E é foda Aqui é o morgue Dá para abrir alguma coisa aqui? Não Não Será que é só essa porta atrás? Pode ser Ninguém vai saber, mano Eu rasguei em dois Esse alarme que soa Quando parece que tem coisas estranhas Código Parece que é a metade do código Essa faca Boa Ele vai acordar? Umas galerinha Cadê o gigantão, mano? Era o gigantão que saiu correndo naquela hora, não era? Não sei, viu? Fez barulho de porta e não fui eu Hein? 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 Vai Não morre Não morreu Ele não morreu Ele não morreu Não morreu Não morreu Oxi Não morreu Eu pegou Eu pegou uma coisa dele Bom, se ele veio daqui, acho que eu tenho que voltar. Ah, aqui. Nossa senhora! Tá porra! Tudo vazio. Ah, da mesa do doutor Stiglitz, o pai Fred Stein, que é o padre lá, e eu have hit a snag. Chegamos a uma conclusão no nosso entendimento? Eu não sei o que é snag. Eu vou prover os corpos para as suas crenças, mas eu simplesmente não posso manter com a demanda que ele quer. Nossa, o padre quer muito corpo. A situação toda tá ficando, o pessoal tá começando a perceber. Eu vou ter que informar da minha decisão pro final do nosso pacto hoje. Nosso trato. Tá, então vai colocar um final, porque o pessoal tá começando a entender, tá começando a entender o que tá acontecendo. Papel, código. Código? Outra parte do código. Aê! Metade do código.